A gente vê por aí os evangélicos falarem que é contra a PLC, porque é contra a liberdade deles, de expressão, né? Mas não é nada disso. É tudo religioso. É tudo baseado em Levítico. Vocês conhecem Levítico? Levítico é um livro da Bíblia que não se sabe quem escreveu, não se sabe quem fez. Quer dizer, um monte de livro ali não se sabe quem fez. A Bíblia é um plágio, um plágio, né? Jesus mesmo é uma cópia de Oros. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que a Bíblia existe, né? Que tudo ali que está ali é certo. Ele se baseia em Levítico. Levítico foi um livro bem nazista da Bíblia. Você pode ver lá, não, é porque a gente quer o direito à expressão. A gente quer se expressar que não gosta de viado dentro da nossa igreja. É um direito que o artigo 5º nos dá. Mas aí você vem aqui na Bíblia, ó. Estou aqui com a Bíblia, tá? Não estou pesquisando em Google como vocês falam, não. Ó, Levítico 20, 13 Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação e certamente morrerão. O sangue é sobre eles. Ou seja, o pastor Silas Malafaia diz que é contra a homofobia, que se bater em viado, ele também se vê, não vai gostar. Mas aqui o livro seu está incentivando. Está incentivando. Agora Levítico é cheio de pérolas. É cheio de pérolas. Você aí que é evangélico, que raspa a barba, raspa o cabelo, ó. Nós temos também pra você. Não cortará o cabelo arredondado, as pontas da vossa cabeça. Nem danificará a sua barba. Isso, você não pode danificar, tirar a barba, porque Levítico não gosta. Levítico não gosta. Vou até beber um Hades aqui do meu Merchandise, que é gostoso. Esse aqui é o de laranja com soja. Muito gostoso. Uma delícia. Nós também temos aqui, em Levítico, falando que aleijado não pode servir a Deus. Também tem uma bem engraçada aqui, ó. Quando um homem também, lá em Levítico 20, 20. Quando um homem também, quando também um homem se deitar com a sua tia e descobriu a sua nudez de seu tio, seu pecado sobre si se levarão sem filhos. Agora você não vê, você não vê nenhum evangélico falando, somos contra os caras que comem a tia, somos contra os caras que roubam a mulher do irmão. Não, você só vê falando dos viados. Agora tem aquela parte lá que eles falam do aleijado, né? A parte que eles falam do aleijado. Eu não estou aqui de cabeça, que eu não decoro a Bíblia. Mas tem a parte que eles falam dos aleijados. E aí eles falam assim, como eles veem que pegou pesado demais que os aleijados, eles falam, não, aquilo tem que ser interpretado. Aquilo tem que ser interpretado no sentido simbólico. Simbólico, entendeu? Simbólico. Agora, quando fala de viado ali, quando fala que o homem não pode se deitar com outro homem, aí você tem que levar, você tem que interpretar literalmente. 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 Não pode tirar uma vírgula. Você tem que pegar um livro lá de dois mil anos, feito sabe-se lá por quem, e interpretar fé e fogo. Agora, quando se fala de outras coisas que parecem mais absurdas, que até eles mesmos acham absurdas, aí tem que se interpretar. Tem que se interpretar. Como, por exemplo, você... A Bíblia é cheia de contradição. Você vai confiar num livro desse? Você vê aqui, nessa outra Bíblia grande que eu tenho aqui. Em Gênesis, capítulo 32, parágrafo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Porque dizia, Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aí eu vou pra João. Ele diz que viu Deus, não foi isso que vocês ouviram? Volta o vídeo aí que vocês veem. Aí eu vou lá pra São João. Vou lá pra São João, capítulo 1, parágrafo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, num canto da Bíblia em Gênesis fala uma coisa, e São João fala-se outra. E a Bíblia não se contradiz. A Bíblia já foi logo criando em Gênesis lá, Adão e Eva. Foi em Gênesis? E os dinossauros? Na criação do mundo, ninguém fala dos coitados dinossauros. Então é isso. Esses caras que estão aí, esses evangélicos que estão falando mal da PLC, eles não são bonzinhos não. Eles são fanáticos que querem levar isso aqui literal. Eles não gostam de viado, eles não gostam de gay. Eles são como qualquer um skinhead, qualquer nazistinha daí, de cabeça rapada, porque tem leucemia. E aí eles usam a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um instrumento forte. Porque quem que vai questionar Deus? Eles acham que isso é Deus, né? Bom, até hoje... Até hoje... Até hoje ninguém nem provou a existência física real de Jesus. Quanto mais desses trechos idiotas aqui. Deixa eu ver um aqui. Nem te deitarás com um... Contaminares, não se deitará... A mulher menstruada, a mulher menstruada. A mulher menstruada também. Quem deitar com a mulher menstruada é maldito. É. É que eu não estou achando aqui, mas tem lugar aqui que fala que a mulher menstruada... Aquele que deitar com a mulher menstruada é imundo. A mulher, quando tiver fluxo... É Levítico 14 e 19. Esse Levítico é o cara mais escroto. É o livro mais escroto da Bíblia. É Levítico 15 e 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará sete dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Não sou eu que estou inventando, não. Eu não estou pesquisando no Google. No Google. No Google, né? Vou falar no Google. No Google. Não, gente. Vocês têm que se ligar que é o seguinte. Bíblia... O Estado não deve ir pela Bíblia. O Estado deve ser laico. O Estado que seguiu uma porcaria dessa aqui, falando um monte de coisa estúpida, é um estúpido. Porque nem Jesus conseguiu se provar que existiu. Você já reparou que todo mundo na época de Jesus não falava de Jesus? Só foi se falar de Jesus 100 anos pra frente? É à toa? Não, não é à toa. Não é à toa. Existiu isso. A Bíblia fala do Jesus histórico. Mas o Jesus que existiu... Biológico? Ninguém nem sabe. Tenho nada contra Jesus, tá? Sou um cético que não acredita. Não vi. A Arca de Noé também... Venhamos e convenhamos, né? Pegar um casal de bichos e colocar dentro de um barco. Ter 120 anos pra construir um barco. Um cara que era bêbado. E um cara que tinha 600 anos. Bom, deixa isso pra lá. Mas é isso que eu quero, tá? Falar pra vocês. Não achem que evangélicos são bonzinhos. Eles não são. Eles estão seguindo o alcorão deles. Tá? Tchau.